Fala pessoal, tudo beleza? Aí, comecei a preparar a aula de vocês, acabei me empolgando aqui ó Lembrei da Naja, tá nas paradas aí de sucesso Lembrei dos ratos, porque esse Brasil tem muito rato e tal, enfim Se prepara, a gente tá começando o reino animal hein Então vamos lá Então pessoal, terceiro bimestre começou E com o terceiro bimestre começando, a gente começa de fato o reino animal A gente deixa pra trás as plantas, que são tão importantes e aparecem muito nas questões vestibular E agora a gente volta nossa atenção pra tentar falar um pouquinho sobre cada filo animal Existem muitos filos animais A nível de ensino médio, são nove filos que nós temos que destacar E esses são aqueles que realmente aparecem nos vestibulares e no Enem Então, são acho que 40 e alguns filos, pela minha última conta Porque a gente descobre animais a todo dia e tudo mais Agora, no livro de vocês, e eu vou destacar aqui nas aulas, pelo menos nove filos apenas, tá? Primeiramente, a gente tem que explicar que o nosso estilo de aula aqui nos animais Ele vai mudar um pouquinho daquilo que vocês estão acostumados comigo De fato, os animais representam um número de características e informações muito maior Os animais são mais complexos e eles têm uma série de informações adicionais Que eu tenho que dar pra vocês, eu vou respeitar vocês Não é porque a gente tá numa situação de quarentena que eu não vou passar pra vocês as informações que vocês precisam ter Então eu preciso dar a ajuda de vocês pra que vocês venham a compreender o que eu vou fazer com vocês Eu tenho aqui um PowerPoint, um PDF que eu faço, que eu preparo sobre os animais A cada ano esse PowerPoint ganha mais informações, ele ganha mais detalhes, curiosidades, informações diversas Eu tô usando ele aqui como guia, vou ficar com o computador aberto Porque vocês vão receber esse PowerPoint, esse PDF Algumas coisas que estão no PDF, vamos dizer assim, esse arquivo, ele vai resumir o livro de vocês Professor, o que é importante de fato, né? O que tá aqui no PowerPoint Na verdade eu não diria nem que ele vai resumir o livro Porque tem informações que estão aqui, que são importantes pra aquilo que vocês vão seguir na vida E que não estão no livro Mas elas são importantes, eu coloquei ela no PowerPoint porque elas aparecem frequentemente nos vestibulares E a gente precisa destacar Agora, se o nosso slide aqui vai ser o nosso filtro do reino animal Eu ainda vou dar uma resumida nos slides pra vocês aqui no quadro E eu vou explicar essas informações que eu coloquei aqui no quadro Ao longo dos slides Então vai ser assim Eu vou explicar a matéria Que eu tô colocando aqui no quadro E se você precisar de mais informação daquela matéria Incluindo os desenhos Porque tem desenhos aqui que eu não teria como ficar fazendo De fato, a gente perderia muito tempo, né? Mas que você pode vir a ter Aí você vai escolher o que você vai fazer Se você quer desenhar, se você não quer desenhar Se você quer imprimir, se você quer recortar Então, incluindo os desenhos que estão aqui no slide Você pode colocar no teu caderno Ou você pode salvar o arquivo Enfim, vai ficar do teu gosto, do teu critério, né? Agora, a matéria tá completinha aqui Então eu preciso que vocês entendam isso Eu vou ir destacando alguns comentários aqui bem importantes Porque, de fato, eu não tenho condições de desenhar tudo aqui Eu vou explicar tudo pra vocês E tudo isso vai estar bem detalhado aqui nos slides Aí você anota Aí você relê Aí você me pergunta E assim a gente vai, tá? Bom Iniciando, então, o nosso reino animal Eu vou fazer uma primeira aula de introdução A gente não vai sair falando hoje de animais específicos Mas a gente vai detalhar aquilo que seria características gerais do reino animal Na verdade, eu vou precisar até de mais tempo Provavelmente essa é a outra aula Porque existe um número de divisões Informações que vocês precisam ter Pra que a gente comece, de fato, a falar deles A falar dos animais Bom, nós estamos inseridos nesse reino Esse reino é o reino mais complexo de seres vivos É o reino de eucariontes, pluricelulares Animais são seres sexuados São seres aeróbios Ou seja, são dotados de muitas células Células diferentes, células complexas Se reproduzem de forma sexuada Essas células gastam muita energia E pra gastar muita energia Elas precisam de glicose Que é proveniente da alimentação Ou seja, são seres heterótrofos E também do oxigênio Por isso são seres aeróbios Lá na cadeia respiratória Na mitocônia Você vai ter uma produção energética Baseada na alimentação E no oxigênio Então, a gente vem a ser Nos animais Seres heterótrofos por ingestão E isso é uma distinção dos fungos Veja só O reino funge É o reino mais próximo dos animais Só que os fungos Eles são heterótrofos por absorção Eles encostam lá as suas hífas E absorvem os nutrientes Já os animais São heterótrofos por ingestão Eles precisam ingerir Engolir o alimento em questão Pra se aproveitar dele Então é um paralelo importante Muitas vezes se pergunta Por que fungo não é planta Aí você tem que ter características distintivas Entre fungo e planta E muitas vezes Vão te perguntar O que fungo tem de parecido Ou de diferente com os animais Uma informação é essa Pertinente Se você puder, anota aí Relativa ao fato de serem heterótrofos Mas cada um da sua maneira Um por absorção E outro por ingestão Tá? Essas características Elas estão aqui no primeiro slide Tá? Então você vai ver lá Pluricelulados Aeróbios Heterótrofos por ingestão Sexuados, né? Todo animal faz a reprodução sexuada Todo animal tem gameta Gameta é Espermatozoide, óvulo Metade da carga genética Agora Alguns animais vão fazer Também a reprodução assexuada Então fica ligado A assexuada Está em 100% do reino Mas a assexuada Algumas vezes Vai aparecer também Em alguns animais Tá? E aí Por último aqui Desenvolvimento Embrionário Típico Pessoal Os animais Se destacam Por ter Um desenvolvimento Embrionário Igual Isso remonta A um caráter Evolutivo Tá? Veja só Na evolução Nós conseguimos Perceber Que todos os animais Vão ter a mesma Linha Embrionária Ou seja A partir do momento Em que se juntar Espermatozoide E óvulo Metade da carga genética De cada um Você vai ter O aparecimento De uma célula Não se preocupa Se você não tiver Conseguindo ver aqui Por conta do foco Da imagem Ela está anotada aqui Provavelmente Depois você pode Abrir esse material E conferir Essa informação Mas voltando A minha explicação A partir do momento Em que você tem A fusão De espermatozoide E óvulo Você vai ter O zigoto Então o zigoto Todo animal Vai ter Vai ser A primeira célula Diploide União Dos gametas Masculino E feminino Esse zigoto Ele vai começar A se dividir Se multiplicar Mitose Duas células Quatro células Oito células A sequência Que está sendo mostrada Aqui é essa E vai entrar Numa segunda fase Chamada Mórula Zigoto Mórula Que é uma fase Onde você já tem Mais ou menos Trinta e duas células É um embriãozinho Tá Depois Essa mórula Que está aqui Continua se dividindo E vai dar origem A uma fase Conhecida como Blástula Número 3 E a blástula Ela difere Da mórula Porque a blástula Ela já tem Mais células Ela tem em torno De 64 a 80 Poucas células Só que se você olhar Depois aqui No nosso desenho A mórula Ela é maciço De células A blástula Ela é oca Ou seja Da fase de mórula Para a fase de blástula Existe uma formação De uma concavidade Interna Ou seja No interior da blástula Chamada de Blastocele Que é a cavidade Da blástula Ela está aqui Nessa imagem Em corte Tá Vou trazer para cá Que às vezes vai Melhorar Mas se não melhorar Depois você vai olhar Com detalhes Tá certo Veja só Essa blástula Ela está em corte Com a cavidade interna E aí A blástula Vai originar A gástula Que é A quarta fase Embronário A gástula Ela é Uma embrião Que sofreu Um dobramento Então ao longo Do processo O que vai acontecer aqui Você vai ter uma célula Duas Quatro Oito Trinta e duas células Sessenta e quatro células Fica oco por dentro E depois que fica oco por dentro Sofre uma dobradura Um achatamento Na estrutura Embronária Esse achatamento É crucial E ele vai acontecer ali No processo de gastrulação Que é a formação Da gástula Pessoal Agora que vem um detalhe importante Todos os animais Fazem isso Seja uma estrela do mar Seja um pepino do mar Seja um inseto Seja eu Seja você Seja um rato Seja um cavalo Enfim Todos os animais Fazem esse processo Até a etapa de gástula Tudo é igual Na embriologia animal Significa dizer Que se eu pegar Um embrião De uma água viva E um embrião De um camundongo Eles não tem diferença Nenhuma Se eu colocar Um embrião De uma minhoca E um embrião humano Não tem diferença Nenhuma Eu só vou conseguir Ver alguma diferença Destacada Nos grupos animais Após esse início Após a etapa da gástula Aí a gente já vai começar a saber E dividir Se o animal é Protostomado Ou deuterostomado Diblástico Ou triblástico Acelomado Ou celomado O tipo de simetria Ou seja As características Que eu vou mencionar agora Elas já vão começar A diversificar O mundo animal Ou você é uma coisa Ou é outra De acordo com os critérios De classificação Que eu vou apresentar Tá bom? Então pessoal Falando então Do desenvolvimento embrionário Coloquei aqui pra vocês A etapa de gastrulação Peço que vocês Por favor Vejam os slides Pra que vocês Possam observar A passagem de zigoto Pra mórula Pra blástula E a transformação De três pra quatro Ou seja De blástula Pra gástula É a gastrulação Todo animal Passa por isso Pessoal Aqui a gente vai ter A gástula A blástula Oca Ela vai ser assim Possuidora De um espaço interno Que é a cavidade Que é a cavidade Da blásticocele E aí Ela vai se dobrar assim Se achatar ao meio Tendo essa estrutura Essa é a gástula Típica Estou desenhando de amarelo Aqui em volta Da gástula Por causa do seguinte Olha só O tecido Externo Aqui Desse embrião Amarelo Ele vai ter um nome Ele vai ser constituído De células tronco Tá Que são chamadas de Ectoderme A ectoderme Ou ectoderma É um dos primeiros Tecidos primordiais De um embrião animal Os animais Eles podem vir a ter Dois tecidos Embrionários básicos Ou três tecidos Embrionários básicos O animal Que for possuidor De Ectoderma E aqui dentro Endoderma Ou seja Ele só tem Dois tecidos Primordiais Vamos anotar Endoderma Ele é chamado Diblástico Veja só Diblástico Diblástico significa Dois tecidos Na blástula Né Então alguns animais Na natureza Eles só tem Ectoderma E endoderma Então eles são chamados Diblásticos Outros animais Por isso que eu te falei Até a fase de gástrola Vai ser tudo igual A partir dali Se diferencia Outros animais Mais complexos Além do Ectoderma E do endoderma Tem aqui no interior Tem aqui no interior Um terceiro tecido Ó Que é o Mesoderma Vou fazer direitinho Aqui pra vocês O mesoderma Pessoal Que aparece no meio Da blástula É o terceiro tecido Primordial Então o animal Que tiver Ectoderma Que é o de fora Endoderma Que é o de dentro E mesoderma Que é o do meio Ele vai ser chamado Triblástico Porque ele vai ter Três tecidos Ao invés de dois Esses tecidos Eles são tecidos Embrionários Eles vão constituir Todas as células Todos os tecidos Dos outros animais Tá certo? Do animal completo Quando adulto Então assim O ectoderma Ele vai constituir As células Do revestimento Do animal O endoderma Vai constituir As células Do trato digestivo Dos órgãos internos Do animal O mesoderma Vai constituir A parte Do tecido muscular Ou seja A musculatura Verdadeira do animal E do celoma Que a gente vai falar Da pra frente Tá bom? Então A gente vai ver Se você depois Observar o slide Você vai ver direitinho Isso A partir do momento De gástula Eu vou ter animais Que podem ser Diblásticos Ou triblásticos Aqui eu já coloquei Pra vocês Os diblásticos Que a gente tem Como exemplo São os quinidários Os animais Como as águas vivas E os triblásticos E os triblásticos Que a gente tem Eles são Os plateumintos Até os cordados Ou seja Eu vou fazer Uma árvore evolutiva Na próxima aula Pra vocês E vocês vão saber Isso com clareza Tá? Os nove filhos Eles são Porífero, quinidário Plateumintos Nemátida e tal Aí quando aparece Os três tecidos Nos plateumintos Isso vai ser Uma novidade evolutiva Grande Até os cordados Que somos nós Nós Os mamíferos Répteis Aves Peixes Todos são os cordados Os vertebrados Tá bom? Mas vamos Nos concentrar agora Aqui nessa parte Introdutória Mais pra frente A gente vai saber Melhor todo o resto Então Professor Vamos lá Desenvolvimento Embrionário atípico Zigoto Móbulo Ablástula Gástula Ok Chegou na gástula Pode vir a ter Dois tecidos Primordiais apenas O animal é Diblástico Ectoderma E endoderma Tem três tecidos Ectoderma Endoderma Mesoderma Triblástico Tá bom? A gente aqui Vai ter Uma profunda Transformação Como eu te falei Essa porção Aqui branca Interna Ela é a porção Que vai dar origem Ao sistema digestório Do animal O sistema digestório É o primeiro sistema A ser formado Em qualquer animal Então Na fase embrionária A gente já começa A ter o aparecimento Do sistema digestório Constituindo Essa região aqui Esse orifício Do embrião Esse orifício Ele é chamado De blastoporo Ele é o poro A abertura Da gástula Daqui pra frente Já vai começar A ser formado Intestino Estômago E tal Essas células Aqui Da Início Do sistema digestório Da dobradura Aqui da gástula Chamada de blastoporo Essas células Elas vão poder Formar Ou o início Ou o término Do sistema digestório Veja só Os animais mais simples Eles vão começar A formar o sistema digestório A partir da boca Isso é uma característica Normal e muito simples Porque Muitos animais Vêm a ter o sistema digestório Até incompleto Só tem a boca Não tem anos Então O que surgiu primeiro? O sistema digestório Incompleto O sistema digestório Com a boca E com o estômago apenas Então Os primeiros animais Animais mais simples Incluindo Quinidário Platelminto Tudo mais Eles vão ter Na embriologia básica O blastoporo Dando origem à boca E isso está anotado aqui Prótostomados Os animais Prótostomados São aqueles Cujo blastoporo Origina inicialmente Na embriologia básica A formação da boca Já os animais Deuterostomados Isso está Nesse próximo slide Aqui Para você ver depois Aqui Nesse daqui Você vai achar isso Os animais Deuterostomados Que são mais complexos E surgiram depois São os animais Cujas células Cujas células Iniciais Do blastoporo Na embriologia básica Vão formar Não a boca Mas sim O ânus Então você tem A formação Do sistema digestório A partir Da boca Aí o animal É chamado Prótostomado Ou a partir Do ânus E aí o animal É chamado Deuterostomado Se você quiser saber Olha lá Todos os invertebrados São Prótostomados Ou seja Todos os invertebrados Começam a formação Do sistema digestório A partir da boca Exceto O último grupo De invertebrado Que é o grupo Dos equinodermos As estrelas do mar Equinodermos Que são as estrelas do mar E Cordados Que são os animais Vertebrados São Deuterostomados Ou seja Tem a formação Do tubo digestório A partir Do seu final Ou seja A partir do ânus Aí vai formando De trás pra frente Na embriologia básica Tá bom? Isso tá tudo detalhadinho Aqui Se você quiser Anotar Né? E após isso A gente ainda vai ver Que os animais Como característica básica Eles poderão vir a ser Acelomado Pseudocelomado E celomado também Professor Mas o que que é isso? Próximo slide aqui Fala Do celoma Celoma Do latim Cele Cavidade É uma cavidade embrionária Preenchida por fluido celômico E revestida por mesoderma Esta cavidade embrionária Deve ser revestida Completamente Por mesoderma Para ser caracterizada Como celoma verdadeiro No adulto O celoma formará A cavidade abdominal Torácica Recoberta por tecido seroso Estas cavidades Estas cavidades Alojam diversos órgãos Do animal em questão E nesse caso O animal recebe o nome De ser Celomado Então acompanha aqui O meu embrião Olha aqui Mesoderma Está em volta Dessa parte toda Imagina isso aqui É o meu embrião Eu cortei ele ao meio Eu estou vendo Uma fatia dele Desse jeito E em vermelho Eu tenho tecido Mesodermal O mesoderma O mesoderma Ele está formando Aqui uma cavidade Esse espaço interno Aqui que está sendo preenchido Vou tentar Que vai ser mais fácil Vai ser Aquilo que a gente Vai chamar o que? De Celoma Onde que eu vou escrever? Aqui Celoma Veja Se o animal Tiver na fase Embrionária Uma cavidade interna Totalmente Revestida Por mesoderma Esse animal Vai ser Celomado Só que ainda tem Animais que não Têm isso E são Acelomados Como as águas Vivas E tem aqueles Pseudocelomados Aqui Que são animais Que vão ter Uma cavidade interna Sim Mas essa cavidade interna Não é Totalmente formada De mesoderma Ela pode ser formada De ectoderma Ou de endoderma Então olha lá Animais Celomados São aqueles Que apresentam Celoma Verdadeiro Enquanto Os acelomados Não apresentam Celoma E os pseudocelomados Apresentam Uma cavidade Que não é Revestida Completamente Por mesoderma Então uma cavidade Falsa Tá Pessoal Isso aí É um problema Em questão Os alunos Em geral Confundem Mas Isso lá Adora Cair em prova Os zoologistas Adoram Cobrar celoma Então por favor Quando a gente observar Aqui a imagem Direitinho Você vai ver Um animal Celomado Como esse Com uma cavidade Interna Bonitinha Totalmente Revestida De mesoderma Um animal Que não tem Cavidade alguma Aí vai ser Acelomado E um animal Com uma cavidade Formada Por um outro Tecido Além Do mesoderma E aí vai ser Pseudocelomado Tá Aqui direitinho Pra gente Além disso A gente vai ver Olha só Que O celoma Ele é um fator distintivo Para os animais Mas a simetria Também é Ao longo das aulas A gente vai falar Ah, tal animal é Simetria bilateral Tal animal é simetria Radial O que que é isso? O padrão de simetria Ele constitui Em você Imaginar Um corte longitudinal No animal Se acontecer Se você conseguir Um plano de Segmentação No animal Que faça Com que ele tenha Duas metades iguais Ele vai ter Uma simetria Bilateral Agora Se esse animal Puder ser cortado Em vários planos Imaginários De segmentação Não só um Ele vai ter Uma simetria Radial E se ele não Puder ser cortado Em plano imaginário Simétrico Ele vai ser Assimétrico Tá? Tem isso aqui No slide Pra você Agora Pra gente Fechar essa parte Seria assim Um humano Com plano longitudinal De corte Tem simetria? Tem Simetria bilateral É um bilatério A maior parte Dos animais São assim Pode imaginar Vão ter Como no espelho No espelhamento Dois lados iguais Com as mesmas estruturas Se eu pegar Uma estrela do mar Por exemplo Olha lá ela Ela vai ter Assim Ela vai ter Vários planos De corte Pra formar Duas metades Iguais Então Isso aqui Não é uma simetria Bilateral Porque você pode Cortar em várias Frentes Pra formar Duas metades Iguais Então é simetria Radial Agora Se eu vier Olhar Uma esponja Do mar Um coral Ele não vai ter simetria Ele não vai ser idêntico Dos dois lados Então Ele é assimétrico Beleza? É isso pessoal Essa é a primeira parte Introdutória A gente vai seguir Fazendo a introdução Das primeiras características Animais Plaçar o primeiro Cladograma Pra vocês Pra que vocês Vejam os filhos Que vão ser estudados E as principais Novidades Evolutivas E aí A gente vai conseguir Falar A fundo Dos animais Tá bom? Grande abraço Pra vocês Tchau Tchau Tchau